Fala, família! Eu estou sentindo um cheiro de sucesso! É! Família, ontem, no dia 14, eu estou gravando no dia 15, ontem no dia 14 de agosto de 2018, foi anunciado o lançamento da Ninja 400, né? Anunciado pela Cossack Brasil, o lançamento da Ninja 400, que, sem dúvida, é o melhor lançamento desse ano até o momento, né? É o lançamento mais aguardado aí, desse ano de 2018, porque isso vai alavancar várias outras coisas, tá? Eu vou falar algumas coisas sobre a moto, mas o foco desse vídeo, eu quero sair um pouco da curva, porque, claro, vão ter outros youtubers, outros produtores de conteúdo que vão falar muito melhor do que eu das qualidades da moto, tá? Mas eu prefiro falar aí do impacto do lançamento dessa moto no mercado e o que nós podemos, assim, aguardar, esperar a partir do lançamento dessa moto. Então, eu prefiro fazer aí uma análise mais macro do lançamento dessa moto. Claro que eu vou falar da moto, vou falar do que tem na moto, mas existem outros canais aí, outros profissionais, produtores de conteúdo, que tem muito mais qualificação no momento pra falar da moto. Porque testaram, Amanda Pagliari, por exemplo, fiquem ligados no canal dela, vou colocar o link aqui da Mandita. Beijo, Mandita! E ela foi lá, pessoalmente, fez o teste na moto, vou deixar logo o link do canal dela, se até o dia do lançamento desse vídeo, ela já tiver algum review da moto, eu vou colocar também. Mas, recomendo que vocês passem no canal da Amanda, que é Mulheres de Moto, e a Amanda foi lá, fez o teste na moto, tá? Vai fazer um review, tenho certeza, uma avaliação magnífica. A Amanda tem total conhecimento e expertise pra falar dessa moto. Então, vamos lá. Eu prefiro falar mais dos impactos. Mas vamos falar da parte técnica. Essa Kawasaki, ela veio toda reformulada, tá? Motor, chassi, agora ela tem farol de LED. A moto tá realmente um desbunde. A moto tá muito legal, agora ela vem com 48 cavalos, galera, 48 cavalos. 3,9 kgfm, e agora ela entrega esses 48 cavalos a 10.000 rpm, muito bom. Pelo que eu vi relatos aí de outros produtores de conteúdo, Essa moto, ela se comporta muito bem em todas as rotações, baixa, médias, baixas, médias e altas rotações. Muito diferente da Ninjinha 300. E, não vou nem falar da 250, né? Vamos falar da 300. Mas, muito diferente da Ninjinha 300. Você vê que agora a gente fala Ninjinha 400. A gente não vai falar mais Ninjinha 400. Porque agora ela vai tomando aí um corte bem diferenciado aí de média, né? Na minha opinião. E essa moto toda reformulada, entregando 48 cavalos a 10.000 rpm, E trabalhando muito bem em baixas, médias e altas rotações, A moto agora tá com 4 kgfm a menos. Galera, vamos pensar o seguinte. A Ninja 300, ela já tinha 172 kgfm. Já era uma moto muito leve, né? Bastante leve. Os caras da Kawasaki agora conseguiram reduzir 4 kgfm do peso da moto. Imagina, galera. Então, agora ela tá com 168 kgfm. Muito bom. Isso eu tô falando peso bruto, tá? Aí fala por ordem de marcha, tá? Mas é peso completo. A moto toda completinha, com todos os fluidos. 168 kgfm. Excelente, excepcional. A moto agora vem com painel reformulado. Agora tem... Obrigado. Painel agora com marcador de marcha, computador de bordo. Painel todo completão. Pro que a gente merece, né? Uma moto extremamente qualificada. E é o que a gente merece aqui no Brasil. Uma moto de primeiro mundo. Uma moto de primeira qualidade. A Kawasaki vai ganhar mercado, tá? Opa! Tio Chico, você liga. Você tá errado. A Kawasaki vindo aí, botando a cara a tapa. Botando aí, chutando a porta. Trazendo uma moto de excelência pra gente. Eu fico muito feliz, empolgado, tá? Porque... Vamos lá. Deixa eu tentar explicar o que pode acontecer com isso. Com o lançamento dessa moto a 24 mil reais. O que que a gente pode imaginar? Versys vai cair o preço. Z300 vai cair o preço. Ninja 300 vai cair o preço. Não acredito que essas motos saiam de linha, tá? Por agora. Não vão sair de linha. Vai rodar ainda bastante. Não fiquem pensando... Ah, vai sair... Eu não vou comprar a Versys 300, porque vai sair a Versys 400. Mesmo que saia a Versys 400, e sairá com certeza, e será muito bem-vinda. Não vai ser agora, galera. Vai lá pra 2020, 2021. A Kawasaki não vai queimar. Não vai matar a Versys, né? Que tem pouco tempo de lançada. Pra lançar uma Versys 400 agora. E mesmo assim, vai haver uma certa diferenciação de preços, tá? Por isso que eu acredito que, inteligentemente, a Kawasaki vai manter a sua linha 300. E manter também a linha 400. Galera, isso aí é muito bom. É muito bom. Porque a gente vai ter aí uma moto, uma linha de moto de 300 cilindradas. Que é a Z Naked, a Ninja 300 carenada e a Versys 300. Na faixa aí, menor do que 20 mil reais. Isso aí eu tô apostando e aposto alto, tá? Caso dinheiro no chão. Ha, ha, ha. Eu tô apostando alto aí que a Versys vai cair lá pros seus 18 mil reais. Vai cair bastante. E a vinda da Ninja 400 vai fazer com que a dona Honda baixe o preço das suas motos. Tá? Principalmente da linha 500. Porque se vocês olharem a ficha técnica, a Ninja 400 tá pau a pau com a CB500X. Na realidade, a CB500R. Pau a pau que eu digo, é equivalente. Tá certo? Claro que o motor da linha 500 da Honda tem mais torque. Trabalha melhor em baixas rotações. Tá? Mas não tem final. Não tem... Não trabalha em alta. Não tem tanta elasticidade quanto o motor da Kawasaki. E aí eu tô falando de motor. Pra quem gosta de potência, pra quem gosta de velocidade. Claro que o motor da Kawasaki vai dar pau. Não tem conversa. Não tem conversa. O motor da Kawasaki, mesmo esse motor 400 aí, ele vai bater de frente e vai dar pau. Aí pra quem gosta desse negócio de dar pau, eu não gosto, tá? De qual que dá mais final, não sei o quê. Mas tenho certeza aí que essa moto, sendo muito mais leve, ela vai botar aí a CB500R no chinelo. Tá? No bolso. E aí pelo mesmo... E mais barato, né? Então a Honda vai ter que mexer aí. Vai ter que mexer sua margem de lucro. Vai ter que baixar preço. Porque a Kawasaki novamente traz uma moto forçando o mercado a baixar o preço. Isso é muito bom. Parabéns Kawasaki. Tô muito feliz. Porque eu tô enxergando aí o mercado de forma macro. Cada lançamento desse, grande lançamento com uma Ninja 400, ela causa um impacto muito positivo. Porque aqui no Brasil, as montadoras, elas estão investindo muito nas motos de média e baixa cilindrada. Porque é o que a gente pode comprar. Claro que esse valor de 24 mil reais é um absurdo pra você dar pra uma moto... Dar numa moto de 400 cilindradas é um absurdo. É um absurdo. Porque com 24 mil você compra uma moto dessa. De 600 cilindradas. Dá até pra comprar uma 1250 mais antiga. Eu tô falando de bandite, tá? Nota usada. Mas a realidade é essa. Mesmo assim, eu fico muito feliz. Mas a gente tem que vibrar. A gente tem que torcer pra que venham mais motos. Que a KTM distribua aí pelo Brasil inteiro. Que abram mais concessionárias dafra. Pra que a dafra consiga distribuir mais ainda essas motos. Que a dafra saia desse sufoco. E parabéns a Kawasaki. Parabéns mesmo. Eu tô muito feliz com essa moto. A CB400, ó. Quem sabe a Honda traz aí um ACB400. Acho muito difícil. Ela não vai matar a sua linha da 500. Mas a Ninja 400 vem aí pro mercado. E vai causar um impacto aí. Fazendo com que todas as montadoras baixem o preço. Principalmente a dona Honda. Que vai ter que baixar o preço da sua linha 500. Porque vem aí uma linha 400 da Kawasaki. Junto aí desse trem da Ninja 400. Vai vir uma Z400. Uma Versys 400X. Mas aí é depois de 2020, tá pessoal? Então provavelmente vai ter gente. Sim, Chicão. E aí? O que é que eu faço? Eu quero comprar uma Versys 300X. Ou eu quero comprar uma Z300. Eu quero comprar uma Ninja 300. O que é que eu faço? Não compro? Compro? Espero? Compra, cara. Vai. Compra. Se você quiser esperar um pouco mais. Porque o preço vai cair mais ainda. Tá? Vai cair. Mas não deixa de comprar a moto não. Até porque a Versys 400X, a suposta. Aí a gente tá viajando bem longe. Não vai chegar agora. Porque a Kawasaki não vai queimar as vendas da Versys 300X. Que foi lançada aí há menos de dois anos. Então, fiquem tranquilos. Pra quem comprou Versys 300X agora. Fez uma boa compra, né? Quem comprou aí há 20 mil. Quem comprou aí agora com essa redução de preço. Saiba que vai baixar mais. Quando, tio Chico? Acredito que baixe nesses próximos seis meses. Início do ano que vem. Vocês vão começar a perceber que a Kawasaki vai baixar o preço. Vai fazer promoção. Vai baixar o preço. Isso é muito bom. E a dona Honda vai baixar o preço. Ela tá, claro, que ela não vai baixar o preço agora. Ela vai baixar. Só lembrando, a CB500X, a CB500R, ela tem 50 cavalos. E aí ela entrega 4,5 quilogramas força metro de torque. É muito parecido. Mas ela entrega esse torque a 8 mil RPM. Então é muito equivalente. Então agora quando a gente falar de CB500X versus, no futuro, né? Versus Versys 400X. A gente vai estar falando de motos equivalentes. Lembrando que a Ninja 400 também vem com embreagem deslizante. Vem com aquela tecnologia, toda a tecnologia embarcada. E a qualidade dos motores e do acabamento Kawasaki. Parabéns Kawasaki por esse lançamento. Tô muito feliz. Mas acredito que isso vai causar um impacto muito positivo no mercado. Fazendo com que todas as outras... BMW, Honda, Suzuki, todas as outras montadoras terão que rever os seus preços, tá? Das motos na mesma... Das motos equivalentes. Porque... A Kawasaki Ninja 400 chegando no mercado a 24 mil reais. A Honda vai ter que baixar o preço. Claro que a Honda não vai baixar agora. Assim que foi anunciado. Porque... A Ninja 400 ainda não chegou nas lojas. Vai demorar ainda um pouco. Mas assim que essa moto for lançada. Com o preço sugerido, né? Lembrando que isso é um preço sugerido. 24 mil. Deve chegar um pouquinho mais caro. As concessionárias. Porque as concessionárias colocam aí um pouco mais de... Na margem de lucro, etc. Mas acredito que a Honda deva baixar o preço só quando a Ninja 400 chegar ao mercado. Ao freio combinado, tá, pessoal? Acabei de fazer aqui uma frenagem combinada. Acredito que a Honda só vai baixar o preço da sua linha 500 quando realmente a Ninja 400 chegar às concessionárias. Aí vocês vão ver o Kaikai. Vai ser muito bom porque a gente vai ter uma Versys 300X batendo as cabeças com a Yamaha. Até esqueci de falar da Yamaha. A Yamaha vai ter que sambar, viu, galera? Vai ter que sambar. Mesmo a Versys 300X trabalhando em alta, sendo uma moto que trabalha em alta, vai ser uma moto... Vai ser não. É uma moto muito interessante pra quem gosta de viajar. Eu tô muito empolgado. Enfim, galera. Tô feliz, hein? Bem-vinda a Kawasaki Ninja 400. É isso aí. Beijo pra vocês. Deixa aqui o comentário de vocês. O que vocês acham disso tudo? Eu tô feliz. Parabéns, Kawasaki. Valeu. Até amanhã. Tum-tum-tum-tum-tum Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.